O movimento é necessário. Os pássaros e outros animais fazem isso. Alguns atravessam longas distâncias em busca de comida e aventura, talvez amor. Eles geralmente voltam para casa. Quando nos movemos constantemente em pensamentos, ideias e ações, não podemos ficar estáticos. Eu era criança quando ouvi pela primeira vez as letras de Bob Marley em casa. Éxodos, movimento do povo de Dja. Sempre quis mover, explorar. Comecei com livros e música. Felicidade à minha. A Nigéria me preparou para a vida em qualquer lugar, acredito. O bem e o mal. Os escritores africanos me inspiraram. A cultura e a arte foram meu remédio. Das tristezas, sou de um país que viveu lideranças recicladas por muitas décadas. As coisas não estavam indo bem. Que viviam em casa com a liberdade, a pobreza, cis, pobreza de incentivos. Supriam nossas criatividades. Mulher, em uma sociedade notoriamente patracal. A Nigéria é uma potencial grandiosa. Porém, sumi-se a tanta podridão sistemática e intencional. Eu re-existi, usando as mesmas estratégias de álbum dos meus heróis na arte. As minhas armas são música e movimento. Foi difícil e maravilhoso, e estou feliz. Em 2021, eu e minha banda Oeto, composta em sua maioria por músicos brasileiros, gravamos meus pensamentos, emoções e música. Obrigada aos nossos apoiadores. O Xumaré é o nome do disco que homenageia a divindade africana do movimento, vibração, esperança e vida. E a mais bela lembrança que tenho quando vejo a coelha sobre o mar em Salvador. Faz-me olhar para o oceano Atlântico com mais luz e cores diferentes. É lembrança de resiliência, beleza natural e coragem de nosso povo. É lembrança da realidade de que não podemos nos deixar ser violados e diminuídos. Não somos todos traumas e dores. Há tanto bem e alegria em nós. Nesse álbum, eu queria que dançásemos os significados com os quais possamos nos identificar. No álbum, trazemos músicas como Chopio Monigo, com o pianista nigeriano Funcho Ogundite. E outras músicas como Suhito, com participação especial de Drone Teoria, de Scamibais. E If You Love Me, com Anderson de Samba, Bank Pico Sons e Tinini Tanana Prastibico. E o Xumare, remissamos também a Lua, lançado em 2020. E gravamos Show Your Color com a participação especial de Blaze, pioneira do rap na Nigéria. É verão na Bahia e nós amamos o romantismo mesmo. Por isso, tem também faixas como Fool For You, com Suhian Nascimento na Gitarra. E um reggae, Hide and Seek, com Carla Suzats no Contrabaixo. Gravamos também, Odoye o Meu Amor no Idioma Twin de Ghana. E se você está sofrendo com o amor, the way you lie, a maneira como você mente, vai dar tudo certo. Boche fé. Fico feliz, além das fortes influenciais africanas e mundiais em Oxumare, os ritmos da cultura brasileira como Maracatu, Bahia, Nidjecha, Bossa Nova e Ribi Hopi, são uma forte conexão de poder no álbum. Esse projeto conecta profundamente vivências e pessoais e é um testemunho de que as barreiras criadas por nós e as diferenças geográficas, mesmo numa pandemia mortal, não irão parar nossa essência como pessoais e artistas. O Brasil e a Bahia me inspiraram e influenciaram profundamente na minha passada por aqui. Minha arte nunca mais será a mesma. Os tempos que passei com os integrantes da minha banda foram um dos melhores para mim. Estou extremamente grata pelo apoio imenso e feliz de poder festejar nossa reunião com Oxumare. Então, obrigado a todo mundo, valeu a banda 8 e bem-vindo ao nosso mundo. Legenda Adriana Zanotto